Beatriz, bem-vinda aqui a Este Mundo. Bem-vinda aqui a Este Mundo. Como é que foi esta estreia? Esta estreia foi boa, aqui acompanhada pelo Paizão. E é para repetir. Muito trabalho? Sim, algo. O que é que foi mais difícil? O mais difícil foi ler as notas, mas só foi bom. E pô-lo em sentido, em termos de andamento? Não foi preciso, ele sabe o que faz. Estás no fundo a herdar aqui o lugar do teu irmão, cheia de força para uma temporada? Sim, claro que sim. Bem-vinda. Como é que isto foi? A estreia nova, com a filhota, não estava que eu aqui de paraquedas, mas portou-se à altura, e posso dizer que não é muito bom. E tu portaste bem? Sim, portei bem. Um bocadinho, verde, visto já há muito tempo que não havia corridas, mas foi bom. Parabéns aos dois. Obrigada.